O que está fazendo? Uma coisa parecida aconteceu comigo no Egito quando eu era criança. Eu não vou mentir, vai doer. Acha que aquela tempestade de antes foi a tempestade? Aquela do moral? Eu não sei. A gente devia parar e se reorganizar. Estamos seguindo sem pensar. Voar naquela tempestade... Não achei que fosse ser tão ruim, é... Ah, eu devia ter insistido pra gente voltar. Quer dizer, eu entendo. Você foca o objetivo e todo o resto desaparece. Jonah. Eu? Olha, eu estou contigo. É a escolha minha. Na maioria das vezes. Mas se morrermos, quem para os cataclismos? Quem impede a Trindade de fazer o que quiser? Eu não sei. Às vezes eu sinto que preciso seguir em frente e que se eu não fizer isso, eu vou decepcionar a todos. Mas... Talvez nós devessemos ter voltado só por algumas horas. Devemos dar o nome pra ele. Tá bom. Eli? É, meu primo. Uma fonte inesgotável de irritação. Tchau, Eli. Obrigado. Devíamos ir. Se acharmos Guaki e Aku, poderemos descansar um pouco. Então, beleza. Beleza. Tchau. 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 Tchau.